A calada vai tocar o circo e toca aqui e conhece. Vamos lá, primeira saída, né? Isso aí, vamos lá, estradão agora, né? Rebatedor, rebatedor é sinal de pico, não é isso, não é? Isso aí, agora quinho do alho. Agora floreio, vamos lá, toda a sua experiência agora, Ivaldo Berrandeiro. Vamos lá atrás delas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL